Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se é seu primeiro vídeo, bem-vindo. Meu nome é Karina e eu ensino você, iniciante, a costurar peças infantis maravilhosas. Hoje vamos fazer um vestidinho bem fácil, bem rápido. Ele tem um detalhe muito bonito que é nas alças dele. Eu vou deixar a foto passando aqui do lado pra vocês. Então, se vocês gostarem, bora já curtir bastante esse vídeo, pessoal. Clica no botão curtir aqui embaixo que me ajuda demais. Já se inscreve no canal. E agora eu vou mostrar pra vocês os materiais que vamos precisar. Aqui para os tecidos eu vou estar usando tricoline e aqui eu vou estar usando duas cores. Para a parte da saia e também para a parte das alças eu vou usar esse tecido, que ele é branco, rosa e cinza. E para a parte da blusinha eu vou estar usando esse rosinha mais clarinho. Vamos também precisar de tesoura pra cortar os tecidos. Vamos também precisar dos moldes. E para os moldes de hoje vamos estar usando o kit de moldes de vestido modelo número 1. Ele vai desde 3 meses até 4 anos. Já vem todo separadinho, frente e costas. E a gente já usou esses moldes aqui no canal diversas vezes, porque dá pra fazer muitas peças diferentes e lindas, pessoal. Eu vou deixar passando aqui na tela algumas que a gente já fez aqui no canal. Então se vocês quiserem estar adquirindo esse kit de moldes, é só me chamar nesse WhatsApp aqui. Me envia a mensagem que eu já explico certinho pra vocês. E esse molde vocês podem estar adquirindo tanto por correio, que já chega prontinho assim na sua casa, ou por PDF, que eu envio por WhatsApp e vocês mesmos aqui imprimem. Então qualquer dúvida é só me chamar nesse WhatsApp que tá aparecendo aqui na tela, tá? E agora sim, um beijo, pessoal, e bora pro passo a passo de hoje. Ah, e não se esquece de colocar aqui embaixo qual máquina de costura que vocês usam e da onde que vocês estão falando. Agora sim, bora pro passo a passo. Aqui pra gente começar eu estendi meu tecido na mesa. E esse tecido rosinha é a parte que eu vou cortar a parte da blusinha, né, do nosso vestido. Eu tenho bem pouquinho tecido que eu vou reutilizar, então é bom que pra parte da blusinha pelo menos dá pra gente pegar um restinho de tecido que sobrou, né? Pra fazer o nosso vestidinho, eu vou estar usando o tamanho de seis meses, mas vendo esse passo a passo você consegue seguir e fazer em qualquer tamanho, tá? Então vamos começar dobrando o nosso tecido. Vamos colocar os moldes em cima. Aqui vocês estão vendo que a parte da frente elas têm extensão pra zíper ou botão, mas nesse vídeo a gente não vai usar, tá? Então é só a gente tá dobrando para dentro e aí pode usar normalmente. Aqui vou tá colocando em cima do tecido. Vou colocar um pezinho em cima e já vou vir riscando a volta inteira. Vou fazer a mesma coisa com a parte das costas. Então vai me falar depois que eu vou殺 se derrçatake. Take a look na parte da comida, tá? Verdão fazer isso. Deixa eu não me fazer de да? Mas eu vou pegar um pezinho primeiro que eu tô das mais mais um recurso pra você já é! Não vou seguir? Deixa eu não te Regina fazer. Prontinho, agora já temos a parte da frente e a parte das costas já cortadas E agora eu vou tá cortando a saia do nosso vestido Pra saber a medida da saia é só pegar o manual Vamos aqui na página que fala o tamanho das saias Então aqui pro tamanho de 6 meses eu quero pro joelho Então eu vou cortar um tecido de 17 cm de altura por 80 cm de comprimento Já cortei minha saia então, 17 cm de altura por 80 cm de comprimento E agora eu vou tá cortando também as alças E aqui pras alças eu cortei um tecido bem comprido que vocês vão entender melhor na hora do passo a passo Esse tecido ele tem 5 cm de altura por 70 cm de comprimento Eu cortei bem grande mesmo porque se no final sobrar a gente corta, tá? Então é melhor cortar maior do que menor Então agora já temos as alças, as blusinhas e também a saia Então agora a gente já pode ir pra máquina pra gente começar a nossa passo a passo Então aqui vamos começar primeiro pegando nossas blusinhas Já podemos tirar a agulha Já podemos abrir E vamos virar direito com direito, né? Finge que aqui é como se tivesse uma estampa Vamos colocar estampa com estampa, tá? Então vamos colocar um em cima do outro E a gente vai começar costurando as duas laterais Já pode passar uma costura na reta E agora eu vou tá indo na máquina overlock pra fazer acabamento Se você não tiver máquina overlock pode estar fazendo também no zigue-zague Ou você pode estar fazendo a costura francesa Que é uma costura embutida, eu já ensinei aqui no canal também Então eu vou fazer acabamento nas duas laterais E também já em toda a parte de cima da blusinha Aqui nos bracinhos, na frente e atrás Já pode passar overlock em tudo Menos aqui na parte de baixo Aqui não precisa E aqui depois de fazer os acabamentos Ficou desse jeitinho aqui Eu vou tá fazendo a barrinha de toda a parte de cima aqui Então aqui nos bracinhos Na frente e atrás A gente já pode tá fazendo uma barrinha de um centímetro a volta inteira aqui em cima A gente já pode tá fazendo um centímetro a volta inteira Já finalizei a barrinha Ficou assim As alças eu vou deixar pra gente fazer por último Agora eu vou tá pegando a saia É bem rapidinho também Vamos fazer o seguinte Vamos dobrar E vamos fechar essa lateral Vamos passar uma costura na reta Depois eu já vou levar pro overlock pra fazer o acabamento Já fiz o acabamento E agora na parte de baixo Eu vou tá fazendo uma barrinha Virando um centímetro Vou virar um centímetro e depois mais um centímetro Já fiz o acabamento E agora, aqui em cima, a gente vai passar uma linha de franzir pra nossa saia chegar exatamente do mesmo tamanho da blusinha. Então, coloca a sua máquina no maior ponto que ela tiver, passa uma costura, volta toda, e não dá retrocesso nem no começo nem no final. Deixa uma linha bem comprida pra gente vir puxando. Caso você esteja fazendo com máquina doméstica, máquina doméstica, pelo que eu sei, tem algumas que elas franzem sozinha. Comenta aqui embaixo pra mim se você sabe como que faz, tá? Porque eu faço de um jeito diferente. Então, se você faz, já passa direto a costura na máquina e ela já sai franzida, comenta aqui embaixo pra gente como que faz, tá? Bastante gente iniciante vai querer saber como que faz. Então, deixa aqui. Aqui eu já franzi toda a minha saia até ela chegar exatamente no tamanho da blusinha. Aqueles fios que fica pra gente puxar, eu já dei nozinho neles, pro franzido ele não sair. Então, agora, vamos colocar direito com direito pra gente fazer a união. E aqui, a emenda da saia, eu gosto sempre de deixar no meio das costas. Então, vamos colocar os dois juntos. E aqui eu vou estar alfinetando a volta inteira primeiro, pra depois a gente levar na máquina. E agora eu vou passar uma costura na reta, a volta inteira, e depois eu vou estar levando no overlock pra fazer acabamento também. E agora, a única parte que falta são as alças. Então, a gente já vai começar a fazer elas. Vamos deixar o nosso vestidinho de lado. Para as alças, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o acabamento nelas. Aqui eu vou estar fazendo o acabamento no overlock, em cima e embaixo, né? Dos dois lados. Aqui, aqui, aqui e aqui. Vou estar passando um overlock e o acabamento final dela eu vou deixar também no overlock. Porque eu vi uma foto que fica bem legal deixar também o acabamento somente no overlock. Se vocês não quiserem, vocês podem estar fazendo uma barrinha, tá? Virando um centímetro. Então, eu vou passar o acabamento em todos os lados dela. Já passei o acabamento do overlock. Ele fica desse jeitinho aqui. Passei nos dois. Já fica um acabamento bem bonito também. Mas, claro, se você quiser fazer a barrinha, pode fazer. E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou passar uma linha de franzir bem no meio dessa minha alça. Então, bem aqui no meio a gente vem costurando. Vou deixar a malinha bem comprida no começo e no final. Aí depois eu vou vir puxando pra franzir ela. E aí E aí E aí E aí Prontinho, já uma das tiras eu já franzi E a gente vai vir franzindo E vai distribuindo bem esse franzido Pra ela ficar inteirinha franzida de um jeito só Aqui eu ainda não vou dar os nozinhos Nessa linha Porque se precisar franzir mais a gente já franzi Então deixa tudo bem certinho E agora a gente vai colocar em cima do nosso vestidinho Pra gente ver o tamanho e como que vai ficar Então aqui eu vou pegar o meu vestidinho Lembrando que essa alça Ela começa aqui embaixo Ela sobe, dá a volta e termina Nas costas também, descendo até aqui embaixo Então ela passa por debaixo do braço, sobe E termina atrás Então ela é uma coisa inteira aqui Por isso que eu falei pra vocês que A alça não tem um tamanho certo Vocês que vão franzir E vão colocando aqui Pra ver o tamanho da alça que vai ficar Então eu vou colocar aqui E vou tá alfinetando E vou vendo como que ela vai ficar Eu vou tá colocando essa linha de franzir Que a gente usou pra franzir Bem em cima Bem pouquinho pra dentro Dessa barrinha que fizemos Aqui na blusinha Essa alça que eu tô usando Se vocês quiserem tá cortando menor Também pode, tá? Aqui a câmera parou de gravar Mas eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz Eu peguei a minha alça desde o começo E terminou aqui atrás Então eu já vim afinetando ela toda E ela ficou desse jeito Aqui na frente E aqui atrás A linha que eu usei Que eu vim puxando, né? Pra franzir Eu já dei um nozinho Porque eu vi que já deu O tamanho certinho E agora que a gente já viu Que vai dar certinho Esse tamanho A gente já pode tirar ele daqui Vamos tirar as agulhas E pra facilitar Vamos franzir já a outra alça Exatamente que nem essa primeira Que a gente fez A gente vai chegar exatamente Nesse mesmo tamanho Porque a gente já mediu lá E já viu que vai dar certo Prontinho Já deixei os dois franzidos Do mesmo tamanho E agora vamos fazer o seguinte Vamos colocar direito com direito E vamos passar uma costura Pra gente fechar essa alça Assim vai ficar mais fácil Da gente costurar a nossa blusinha Ficando desse jeito Essa costura que foi a emenda Vamos colocar embaixo do braço A linha que a gente usou Pra franzir A gente vai colocar um pouquinho Pra dentro da barrinha Mais ou menos aqui Assim, um centímetro De distância do final E agora a gente vai alfinetando A frente e atrás A gente vai ter o que vai Smith A gente vai ter o quinquedo Agora como a gente vai Eu faço quando A gente vai commence A gente vai compartilhar E assim, um centímetro Agora vocês conferem se as duas alças estão do mesmo tamanho É pra estar, né? Porque a gente mediu certinho, mas só dá uma conferida Então agora vamos passar a uma costura final Essa costura eu vou começar passando debaixo do braço E eu vou passar exatamente em cima dessa costura que usamos pra franzer Então vem, passa aqui por cima Chegou aqui, você não para a costura Você continua costurando Até chegar do outro lado E por que a gente só não costura aqui, né? Vai costurar aqui também Porque aqui, se vocês perceberam, a gente só tá com uma linha de franzer Se essa linha estoura, sua alça já vai se soltar inteira Já aqui, né? Vai ficar uma alça lisa e comprida, né? Ela vai acabar crescendo, né? Então passa uma costura aqui E essa segunda costura que vamos passar aqui também Nessa parte da alça Vai ser de segurança pra não estourar essa linha Então começa embaixo, dá a volta e termina lá atrás E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um beijo e até o próximo vídeo.